Tenho certeza que você se lembra dessa menina Era muito agressiva e queria me tirar da minha casa Mas vocês lembram por que? A família dela morreu nessa casa e eu sem saber da história vim morar aqui Ela é traumatizada e invadida a minha casa em busca de vingança Pois logo depois que me mudei encontrei um túmulo escondido no quintal E abri pra saber se era de algum animal ou realmente de pessoa Era do irmão dela Ela aparecia dizendo que tinha cometido um homicídio Acho que era pra nos botar mais medo mostrando que é capaz de tudo e sairmos da casa Mesmo me mudando ela veio atrás da minha casa nova em busca de vingança Pelo que eu fiz com o túmulo, mesmo sem saber Eu ainda tinha que ficar com a chácara por dois anos Senão teria que pagar uma multa absurda Por quebra de contrato O pânico foi tanto que fiquei pagando duas casas A outra era em condomínio pela segurança mas não resolveu Ela é capaz de tudo mesmo Lembraram dela?